Alô Brasil! O Vida no Sul de hoje traz atrações para lá de especiais, porque nós teremos aqui a presença deste grande cantor gaúcho, nativista e latino-americano, uma voz inconfundível, Daniel Torres, e também a presença do jovem acordeonista Gabriel Romano e o seu grupo, que vão abrilhantar o Vida no Sul. Começa com o patrocínio da Caixa, Ministério da Cultura, Governo Federal, Realização, Instituto Cultural, Padre Josimo. Ele é um nativista gaúcho, latino-americano, tem muitos anos de carreira com oito CDs gravados, sendo dois em espanhol, e um cantor com uma voz inconfundível. Vamos receber a boa música aqui no Vida no Sul do intérprete e compositor Daniel Torres. Música Se meu destino é cantar, eu canto. Meu mundo é mais que chorar, não choro, a vida é mais do que pranto, é um sonho, com matices sonoros. Há os que cantam desditas de amores, por conveniência agradando os senhores, mas os que vivem a cantar sem patrão, Tocam nas cordas do seu coração, quem canta refresca a alma, cantará do som viver. Assim eu vivo cantando, para aliviar meu padecer. Quisera um dia cantar, como povo, um canto simples de amor e verdade, Que não falassem misérias, nem guerras, nem precisasse clamar liberdade. E ao chegar a primavera com as flores, cantar um hino de paz e beleza, longe da prisão dos homens e da fome, para nunca cantar tristezas, No cantar de que é livre, ai melodias de paz. Horizontes de ternura, esta poesia de andar, Quem canta refresca a alma, cantará do som viver. Assim eu vivo cantando, para aliviar meu padecer. Quisera ter alegria dos pássaros, na sinfonia do alborecer, E cantar para anunciar, quando vem chuva, e avisar, que já vai anoitecer. E ao chegar a primavera com as flores, cantar um hino de paz e beleza, Longe da prisão dos homens e da fome, para nunca cantar tristezas, No cantar de que é livre, ai melodias de paz. Horizontes de ternura, esta poesia de andar, Quem canta refresca a alma, cantará do som viver. Assim eu vivo cantando, para aliviar meu padecer. Daniel Torres, aqui no Vida no Sul, trazendo essa bela voz. O Daniel Torres é um papador de festivais, um intérprete vitorioso. Que alegria, Daniel, de tê-lo aqui no programa, trazendo a tua música, a tua arte, que bom. Eu que me sinto feliz, a minha vida é cantar, poder compartilhar esses momentos contigo, com todas as pessoas que estão ouvindo e vendo o programa nesse momento. Eu tenho que agradecer a Deus a oportunidade e a saúde que Ele me deu, para poder estar aqui cantando, levando a mensagem da música do Sul do País. Esse dom de cantar vem, obviamente, de raiz dos seus pais. Fala para os nossos telespectadores, de onde você é, quem são os seus pais. Me criei no circo, nasci em Santa Vitória do Palmar, lá na fronteira com o Uruguai. Então, olha bem, meu pai é chileno, minha mãe é argentina. Eu nasci no circo, a 20 quilômetros do Uruguai. Só não sou uruguaio por um detalhe, mas me orgulho muito de ter nascido no Rio Grande do Sul e de poder ter toda essa mistura. Vamos cantar mais, Daniel? Pois é, já que falamos nos clássicos da música latino-americana, eu vou improvisar aqui, mudar. Vamos fazer que eu gravei nesse CD, Grandes Clássicos, um tema já conhecido da música romântica e que diz assim... Daniel Torres, aqui, no Vida no Sul. Que dulce encantos têm, meus recuerdos, Mercedita. Aromada florecita, amor meu de uma vez. La conheci no campo, allá muito longe, uma tarde, onde crescem os trigalês, Provincia de Santa Fe. Que dulce encantos têm, meus recuerdos, Mercedita. E assim nasceu nosso quereres, com ilusão, com muita fé. Mas não sei porquê, porque a flor se marchitou e morrendo foi. E amando-la, do amor, assim cheguei a compreender. O que é querer, o que é sufrir, porque lhe di meu coração. Daniel Torres, no Vida no Sul. Que bom cantar contigo, Antônio. Vamos juntos. Como uma queja errante, em la campiña vai flotando. O eco vago, o eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar do tempo, transcurrido, es Mercedita. E assim nasceu nosso quereres, com ilusão, com muita fé. Mas não sei porquê, porque a flor se marchitou e morrendo foi. E amando-la, do amor, assim cheguei a compreender. O que é querer, o que é sufrir, porque lhe di... Mi coração... Daniel Torres, que maravilha. Um clássico, né? Da música argentina. Mas nós vamos agora mandar abraços, Daniel. Vamos mandar um abraço a Giane Pires Gaberte, de Amambai, Mato Grosso do Sul. E para Marlene Bortolini, de Galibal, de Rio Grande do Sul. Entre em contato com a gente, manda sua crítica, sua sugestão, né? O seu recado que nós vamos responder pelas redes sociais, por telefone, como queira. Vamos atender com muito carinho. Nós vamos para o intervalo e já voltamos, mas antes temos uma bela dica de saúde para você. Ô, Guilherme! Ô, gringo! Tudo bem? Tudo bem? Sempre trazendo boas novidades. É isso mesmo. E hoje eu trouxe um produto que está fazendo o maior sucesso, gringo. É o SB Total Reduclina. Um produto para quem quer emagrecer. Para aquela pessoa que já tomou shake, diurético, faz dietas e mais dietas e não perde peso. Pelo contrário, ganha peso. Seu problema é o metabolismo. E após os 30 anos e após a gravidez, o nosso metabolismo desacelera. Aí a gente começa a ganhar peso. E o Reduclina entra para ativar o seu metabolismo. São quatro comprimidos. O comprimido é 100% natural. Dentro desse comprimido vem 32 ingredientes. Maca peruana, goji berry, picolinato, cranberry, açaí, noz da Índia. Vários ingredientes em um único comprimido. E vai fazer com que a pessoa emagreça. Antes de mostrar o segundo produto, eu quero mostrar as minhas fotos. Olha só, gringo. Mais de 20 quilos. Olha só como que eu estava. Puxa vida, Guilherme. Você emagreceu 20 quilos. Mais de 20 quilos em seis meses. Como? Olha só. Fiber Juice. Suco de fibras. Tem guaraná, couve, chia, chá verde, farinha da maçã, espinafre. Ligando agora no 0800-444-4000. Você vai pedir o kit SB Total, um tratamento para cinco meses, 50% de desconto. Isso mesmo. É metade do preço, gringo. E de presente, olha só. Para os 200 primeiros que ligarem, vou mandar de presente o livro Saúde Total. Esse eu tenho e é ótimo. Mas tem que ligar agora. 0800-444-4000. Voltamos com o Vida no Sul, que hoje traz aqui no palco artistas de primeira. E é com prazer que vamos receber agora esse grupo instrumental, que é destacado pelo seu jeito autêntico e original de tocar, criando aí um novo estilo. Vamos receber com o carinho que eles merecem. Com vocês, Gabriel Romano e Grupo. Música 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 Que coisa bonita, Gabriel. Música 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 O kit antifumo BNCR é a solução para a sua saúde e para a saúde do seu bolso. O kit é composto por três produtos que agem no seu sistema nervoso, diminuindo a ansiedade, limpando o organismo, aumentando as defesas do corpo e ainda também age no paladar, fazendo com que você tenha aversão pelo cigarro. 90% das pessoas que fazem uso do kit param de fumar já nos primeiros 20 dias de tratamento. Então não perca tempo. Para as 100 primeiras pessoas que ligarem agora adquirindo o kit, você ganha 50% de desconto. O número é muito fácil. 0800-444-1234. Ligue agora e adquira o seu kit de fumo BNCR. Aproveite que o pagamento é facilitado em parcelinhas que cabem no seu bolso. Se você comprar no cartão de crédito, ainda ganha um presente especial e ainda mais 50% de desconto na compra do segundo kit. Pare de fumar. Ligue 0800-444-1234 e adquira agora mesmo o seu kit antifumo BNCR. Ricardo, eu estou gostando muito do colchão Sono Quality. Quero que você reafirme como ele é bom para o nosso Vida no Sul. Olha, é isso mesmo, Lino. É um prazer estar aqui com você. E eu sei que você dorme no colchão da Sono Quality e gosta muito mesmo. Tem feito muito bem para a sua saúde. E para você ainda que não conhece o colchão da Sono Quality, olha, já está na hora de você começar a ligar para o 0800-888-0808. Vou repetir para você. 0800-888-0808. Você pode ligar agora de qualquer lugar do Brasil. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas, curiosidades. É isso mesmo, viu, Grinho? O colchão da Sono Quality, ele é diferente porque você não encontra em nojas comuns. É isso mesmo, ele é terapêutico, indicado por médicos, especialistas em saúde. Ortopedistas, cardiologistas, fisioterapeutas, neurologistas, indicam esse colchão para cuidar da sua saúde durante toda a noite de sono. Eu costumo dizer, Gringo, que o colchão é o móvel mais importante da nossa casa. Mais importante que a geladeira, que o fogão, que o sofá. Porque o colchão dita a qualidade de vida do ser humano. Uma pessoa de 60 anos passa, em média, 20 anos sobre o colchão. E o colchão da Sono Quality, ele é diferente porque você não encontra em nojas comuns. Então já vai ligando aí para o telefone que está aí na sua tela, que é 0800-888-0808. 0800-888-0808. Para tirar todas as suas dúvidas. Olha, faz massagem. Então se você sofre com insônia, tem dificuldade para dormir, uma em cada três mulheres tem dificuldade para dormir. O colchão da Sono Quality faz 21 tipos de massagem. Tem até despertador. Ligue agora. 0800-888-0808. Se você sofre com problemas de má circulação, varizes, cãibras, dormência nas pernas e nas mãos, não perca mais tempo. 0800-888-0808. E se você disser que assistiu no programa Vida no Sul, tem um desconto muito especial para você. Sono Quality, o colchão da saúde, gringo. Mas, Tchê, que baita colchão! Vida no Sul Vida no Sul Frei Gastão, Frei Albano, que alegria sempre renovada. Aqueles que nos assistem têm esse momento com muita esperança, com muita fé. Então nós queremos recebê-los com alegria hoje também no Vida no Sul. Muito obrigado. Sempre uma alegria, né, Albano? Sim, senhores. E nós, hoje, queremos lembrar que já faz 516 anos que o Brasil foi descoberto e conhecido no mundo todo. Pois é, na caravana do Caravela, do Pedro Álvaro de Cabral, estavam juntos os freis. Pelo menos um, porque a história do Brasil diz que o Frei Henrique de Coimbra rezou a primeira missa no Brasil. Então, pelo menos um tinha junto, devia ter mais, provavelmente. E, por sinal, é muito importante que os freis devem estar próximos lá onde o povo precisa. Na sua organização, na sua vida, seja de comunidade, nos projetos que devem ser orientados para a vida das pessoas. E, por sinal, os bispos sempre orientem e ajudem a igreja para que a opção de trabalho preferencial da igreja seja ao redor e com os pobres. E para que a igreja seja fiel a isto, Frei Gastão, pede a bênção para nós. E a bênção é de São Francisco. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor mostre o seu olhar benigno e se compadeça de ti. Volte para ti o seu olhar e te dê a paz. O Senhor te abençoe. Paz e bem. O Vida no Sul de hoje e mais um dos programas musicais trouxe aqui o talento de grandes músicos que representam uma música autêntica, não somente do Rio Grande do Sul, do Brasil, da América Latina e do mundo. Porque eles são universais naquilo que fazem. Daniel Torres com o seu talento, sua voz. E também o Gabriel Romano, que é com o seu grupo, excelente instrumentistas que fazem um belo trabalho. E nós agradecemos a vocês por essa presença aqui no Vida no Sul, que fica por aqui. Com o patrocínio da Caixa, Ministério da Cultura, Governo Federal, Realização, Instituto Cultural Padre Josimo. E fiquem com mais música e a bela voz de Daniel Torres. Pelo Pampa e na cidade, lá na serra e litoral, surgirá meu canto livre, Por toda a nação, quero ouvir a voz do povo, cantando junto comigo, E quando esse canto no seu coração. Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia.